Silêncio! Silêncio! O veredito. Culpado. Eu condeno o réu a seis meses sem sobremesa. A pior coisa que pode acontecer é você ficar sem sobremesa. Imagine então se fossem um chandelle chantilly. A cremosidade de chandelle com uma incrível cobertura de chantilly no sabor de chocolate, café e caramelo. Chandelle chantilly da Nestlé. Não dá pra ficar sem.